Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meu top 5 perfumes nacionais para o dia a dia né a pedido de vocês mesmo então já vai deixando seu joinha e também se inscrevam aqui embaixo se você ainda não é inscrito no nosso canal que sempre tem novidade da perfumaria pra vocês aqui em primeira mão eu selecionei aqui 5 perfumes que eu achei mais agradáveis pra vocês estarem usando aí durante o dia né ou então perfumes até pra ser assinatura mas no caso aí do tema do vídeo são perfumes pra vocês se sentirem confortáveis o dia inteiro tá bom então ó o primeiro de todos que eu super recomendo sempre falo pra vocês aqui né e não canso de falar e adoro ele que é um da Mahogany que é o de lavanda e algodão esse do frasco aqui todo fosco é um perfume que tem notas de lavanda notas de algodão né que lembra algo confortável ao mesmo tempo ele tem algo levemente adocicado no fundo então você que queria uma lavanda mais adocicada ao mesmo tempo sem açúcar sabe não sei explicar esse perfume parece que ele é sem açúcar mas aí fica levemente adocicado sabe confortável mas de todas as lavandas essa daqui é a que fica com mais cheiro de perfumão na pele e ao mesmo tempo confortável que dá pra vocês levar ao dia a dia esse cheiro aqui sem incomodar as pessoas e vocês também né então esse lavanda e algodão fica maravilhoso eu uso ele o dia inteiro e ele fica muito muito gostoso nossa eu não paro de ficar sentindo e também eu super indico aquele Uma Tarde na Toscana tá que ele é um floral amiscarado que lembra vai na vibe aí dos Narciso Rodrigues né é quem não quer investir tanto assim nos perfumes deles dessa marca aí que é um pouco cara tá vai nesse Uma Tarde na Toscana tá bom porque ele fica super confortável também na pele e fixa até que bem também na minha tá tipo eu sei que tem muitas pessoas que falam que ele não fixa muito bem mas eu acho ele super confortável por ser almiscarado tá e perfume marroga nem vocês sabem né que fixa o dia inteiro exala bem também então eu super indico esse e também indico Make Me Fever Gold que esse sim nossa onde você passa vai deixar um super rastro floral daqueles bem florais verde assim mesmo sabe com um toque levemente adocicado no fundo tá bom então esse aí também fixa exala muito dá pra vocês usar durante o dia todo muitas pessoas usam né o Make Me Fever Gold como perfume assinatura e que lembra também muito o Chloé tá então quem gosta do Chloé aí vai gostar muito desse Make Me Fever Gold e quem quer economizar também né e também eu vou indicar o Glam da Mahogany que esse perfume aí que tem tuberosas, avelãs e que lembra também o Ama de Ralph Lauren né que eu tenho até resenha aqui no canal pra quem quiser conferir aí tá bom então esses três aí eu super indico pra vocês da Mahogany pro dia a dia tá e também quem quiser comprar os perfumes da Mahogany com super preço que eu sei que muitos de vocês perguntam Flávia onde que eu compro perfume da Mahogany e que eu não acho só no site mesmo não tem nenhum cupom de desconto então pessoal infelizmente eu não tenho cupom de desconto tá mas eu arrumei uma vendedora aí que vende perfumes Mahogany produtos também de tudo um pouco da Mahogany eu vou deixar aqui embaixo todos os links dela tá porque eu consegui convencer ela a dar um desconto a todos vocês que me seguem aí tá e tipo dependendo do pagamento ela dá um mega desconto pra vocês aí nos perfumes da Mahogany tá eu vou deixar aqui embaixo todos os links pra vocês conferirem lá deixei o whatsapp dela, instagram, de tudo um pouco lá pra vocês comprarem com essa super fofa Lady Anne aí que vende Mahogany né que agora eu tenho uma vendedora aí pra vender os produtos aqui porque agora nessa época né que a gente não pode sair de casa né que a gente tem que ficar de quarentena e a gente quer um desconto então vocês tem que ter um vendedor né então no caso eu vou indicar pra vocês a Lady Anne tá bom a próxima aqui é da Boticário eu tentei pegar uma de cada marca brasileira tá nacional então a próxima aqui é a da Boticário que é essa Cordes Harmonia essa colônia aqui barra perfume né que fixa muito na minha pele tem um cheiro super confortável também a detalhe tanto essa como essa daqui de lavanda e algodão as duas fixam muito bem e as outras também que eu vou mostrar pra vocês todas fixam muito bem na minha pele tá bom então vocês podem ficar o dia inteiro perfumadas sem incomodar né que fica aquele perfume mais rente mas quando vocês passam de primeira ele exala muito bem como esse daqui tá Cordes Harmonia né que tem notas frutadas que tem notas frutadas notas florais mas ele fica mais notas aldeídicas na minha pele com um toque atalcado né que vem dessas notas aldeídicas com algo levemente frutado adocicado viu mas as frutas eu não sinto tanto assim não mas eu sinto algo adocicado delas aqui né nessa fragrância mas eu já sinto ela como um floral atalcado super confortável e sempre arranca elogios quando eu uso essa fragrância aqui do Boticário viu é uma das minhas favoritas aí da marca a próxima aqui é da Jequiti né que chegou recentemente na coleção que o meu amigo Augusto enviou né que eu sempre deixo aqui embaixo os links dos vendedores então eu vou deixar o dele também aqui pra vocês que querem adquirir Jequiti tá junto com o código dele porque não adianta entrar no site sem colocar o código dele porque senão vocês não ganham descontos tá bom então essa colônia aqui ó da Gil Antonelli que também tem fixação muito boa na pele é puro almíscar né esse perfume aqui né colônia na verdade mas é tipo bem cara de perfume mesmo tem cheiro de almíscar com madeira de cachimé tá então fica bem confortável bem aveludado na pele e essa fragrância aqui é mega diferente tá vocês não vão achar nada parecido no mercado até agora eu não consegui achar nenhuma parecida com ela viu vocês que amam almíscar branco ó tem que conhecer essa Gil Antonelli aqui ó a próxima aqui é da Eudora né é que quando eu recebi o kit dela com creme eu adorei tá e ela tem um cheiro levemente parecido com o Good Girl da Carolina Herrera mas com super preço né vocês vão pagar acho que menos de 100 reais nessas fragrâncias da Eudora que essa daqui é a imense né a diferença é que ela fica muito mais confortável na pele do que o próprio Good Girl né eu sempre quis um cheirinho parecido com o do Good Girl mas que fosse mais confortável mais fresco ao mesmo tempo né digamos assim e achei tá ela é adocicada levemente atalcadinha meio assabonetadinha no fundo sabe lembra cheiro de flores com algo do Good Girl né aquele cheirinho mais intenso ao mesmo tempo tem flores do deserto eu tenho resenha no canal também né dessa fragrância aqui a imense da Eudora e fora que ela é super elegante tá pessoal ó vocês vão estar perfumadas o dia inteiro com cheiro super agradável adocicado floral com nuances bem diferentes também né da perfumaria e com algo parecido com o do Good Girl ao mesmo tempo né então essa daqui também super recomendo porque dá pra se usar o dia inteiro é diferente do Good Girl que eu não consigo usar ele no dia a dia só consigo usar ele de noite já essa daqui não essa daqui me surpreendeu bastante tanto essa fragrância como o creme dela também são ótimos viu e por último aqui uma da Natura né que já é uma uma fragrância mais aromática né com lavanda com toque cítrico com algo levemente salgado ao mesmo tempo né porque é super difícil achar perfumes aromáticos na perfumaria nacional não sei porquê né porque aqui é Brasil aqui a gente prefere usar mais essências aromáticas eu por exemplo sou assim eu curto bastante notas como lavanda vetiver né notas mais almiscaradas né de ervas também esses perfumes que lembram algo de ervas é como camomila a verbena também que eu amo então esse esse caiaque aero aqui ó ele veio como uma versão feminina aí né que tem notas masculinas ele tem um cheiro levemente aquático com um toque de lavanda confortável na minha pele o fundo dele fica um cheirinho de hidratante de flores né fica muito muito gostoso de sentir ele tem um toque floral aqui no meio dessa leva aí de sal que ele tem sabe esse cheiro de maresia ao mesmo tempo ele não é aquele perfume aquático chato de sentir não ele é super gostoso é quem ainda não conhece vale super a pena viu conhecer esse perfume aqui é porque dos femininos aí da natura esse aqui é o mais unissex o mais aromático que é esse aqui o caiaque aero tá e fora a fixação e projeção dela também que vale super a pena dura o dia inteiro na minha pele é muito difícil achar colônias assim e essa daqui também tem um super preço né então eu fico com essa caiaque aero aqui e com esses outros perfumes nacionais aí que são super em conta né dá pra vocês comprar aí pra vocês usar no dia a dia e se sentir elegante também né aqui quem for sentir esse cheiro vai ver que você está com um super perfume eles vão até achar que é um perfume mega caro então me conta aqui embaixo se você tem aí a sua listinha de perfumes nacionais é que ficam super confortáveis o dia inteiro que o pessoal vai adorar saber e eu também viu então me conta aqui embaixo um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye